Bom dia galera do canal Feiras e Eventos, estamos mais uma vez aqui na Feira de Araripina Feira todas a sexta-feira Desde já quero agradecer a todos vocês aí galera pela força que vem nos dando Um forte abraço aí a todos e vamos aqui dar uma volta e fazer uma pesquisa aqui pra vocês Valeu, já chegou no canal se você não for inscrito Se inscreva, deixe seu joinha para não estar nos fortalecendo Curta, compartilhe o vídeo para que o YouTube possa estar indicando a mais pessoas que estão assistindo o nosso trabalho E para que eu possa estar divulgando mais coisas aqui do nosso Nordeste, da nossa região Valeu galera, vamos aqui dar uma volta e mostrar um pouco aqui pra vocês A quantos, né? 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 A ver Se eu fizer o rolo, nós botamos essa preta e essa daqui. Tu vai trocar? Tu bota essa daqui para matar. Eu sei que ela é roceira. Esse cara é tudo igual que eu estava com uma extensão. Não, não, é só que eu compreço essa porque... Ah, eu reboto. Deixa que ela manda aqui se viata. Ah, eu vou botar. Bota a roceira. Bota a roceira. Bota a roceira. Bota a roceira. É do senhor esse aqui? Eu posso fazer a roceira? Olha, o vermelho. Olha a corizinha aqui, show. A dor não está aqui para informar o peça de nós. A gente vai pegar um copo, está eu Thaís? É vermelho? Aquilo aqui, vermelho que não deixe-a, ó... O pé! É! Só peça, não estava! A gente vai pegar a ir do jeitoenth, escuridão! Com um barão, você fica com o meu. Oh, sim! Uma graça! Uma graça! É! O barão... O bacurinha aqui do nosso amigo Severino Mas ele saiu pra informar o pressagento aqui Olha a galera aqui 250 É 250 aqui, galera O bacurinha aqui 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 Vamos lá, vamos lá. É porque eu fui passando... Tu vai vender isso aí? Ainda não. Traz dançado. Eu quero correr bem melhor. Amarelo. Olha lá. 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 Olha lá.